O source desses MOSFETs é controlado, é acionado por um driver, um CI chamado KOF, Tip on Film, que esse CI é impresso no próprio flat cable da tela. Ele é compridinho assim, ele é impresso no próprio flat da tela. O gate do MOSFET é controlado por um outro KOF, um outro CI do mesmo jeito, Ele também é impresso no outro flat cable que fica no sentido horizontal aqui. E o MOSFET vai ligado em um dos eletrodos que vai controlar a passagem de luz pelo cristal líquido. Essa camada aqui em verde, o filtro de cor, seria essa parte aqui de fora. Ele contém um outro eletrodo, está vendo? Um eletrodo fica na camada onde estão os transistores e o outro fica onde estão os filtros de cor. E no meio deles, que está pintadinho aqui dessa cor, de laranjinha, é o cristal líquido propriamente dito. Então eu tenho dois eletrodos aqui, um em cada lado do cristal líquido. Olha só o que acontece. É mais ou menos isso daqui. Então, se você não aplicar nenhuma tensão nos eletrodos, as moléculas do cristal líquido estão na sua posição natural. Então a luz do backlight passa pelo primeiro polarizador, daí as moléculas do cristal vão girando o feixe de luz, 90 graus, até que ele sai todo pelo polarizador da frente. Olha, então quer dizer que se eu não aplicar tensão nenhuma, a luz passa e é visível na parte da frente da tela. Agora, se eu aplicar uma tensão, por exemplo, 9 volts, entre os dois eletrodos, o campo eletrostático criado aqui vai organizar as moléculas do cristal, a luz vai passar por elas sem interferência nenhuma. Perceba que agora o feixe de luz não vai rodar. E daí elas vão bater aqui no polarizador da frente e não vão sair. Então o polarizador da frente vai ficar escuro. Então, em resumo, se você desligar os polarizadores, a luz gira no cristal líquido e sai. Se você aplicar tensão, a luz não gira e bate e fica no polarizador da frente. Então fica escuro aqui. Então qual que é a ideia? Quando esse transistor funciona, ele alimenta o eletrodo aqui para a luz ou não passar ou passar em uma quantidade menor. Depende da tensão aplicada no eletrodo. O outro eletrodo que fica no filtro de cor, ele vai ligado em uma tensão fixa chamada VECOM. Essa tensão é super importante para o funcionamento do display. Ela normalmente é em torno de 6 a 8 volts por aí. Ela é fixa. O que varia é a tensão nesse eletrodo aqui via transistor TFT. E os transistores TFT são controlados pelos CIS-COF. Tem o CIS-COF que controla os sources de todos os mosfets e todas as colunas. E tem o CI-Driver que controla os gates, os mosfets e todas as linhas. Isso teoricamente. Na prática, existem vários drivers. Cada driver controla um setor da tela. E cada driver do gate controla um setor da tela também. Cada subpixel é controlado por um sinal digital. Zeros e uns. Bits. Está vendo aqui? O bit pode ter nível 1 ou nível 0. Vamos supor que eu vou aplicar um sinal com 1 bit de informação para o display. 1 bit de cada vez. Então quer dizer que quando o bit estiver em nível 1, aquele subpixel fica apagado. Lembre-se que com tensão positiva a luz não atravessa e fica escuro. Quando está nível 0, é como se estivesse desligado, a luz passa e a gente vê o vermelho. Então quer dizer que com 1 bit apenas, o bit só tem duas possibilidades. Nível 1 e nível 0. Nível 1 apaga o display e nível 0 brilho no máximo. Agora, se ao invés de a gente usar 1 bit só, a gente usar 2 bits para controlar o subpixel. Com 2 bits eu tenho 4 possibilidades. Os dois nível 1, os dois nível 0, o primeiro nível 1, o segundo nível 0, ou o primeiro nível 0, o segundo nível 1, como está mostrado aqui. Quando os dois estiverem em nível 1, fica apagado aquele subpixel. Quando o que está do lado esquerdo aqui está em nível 1, o da direita está em nível 0, lembre-se que no número binário 1 e 0, o número que está do lado esquerdo vale mais. É como o número decimal, por exemplo, o número 222. O 2 que está mais à direita é o que vale menos, porque ele é a unidade. O 2 do centro é a dezena, ele vale mais do que o da direita. E o que está mais à esquerda é o da centena, então ele é o que vale mais dos 3. Aqui é a mesma coisa. Esse bit que está à esquerda, ele vale mais. Então como ele vale mais, o subpixel fica mais escuro. Agora é 0 e 1. Agora o bit que está 0 é o que vale mais, então fica um pouco mais claro. Está vendo? E por fim, os 2 bits 0 fica todo vermelho no máximo. Então perceba que com 2 bits de informação, eu consigo 4 tonalidades de vermelho. Do apagado até o máximo brilho. Isso com 2 bits. Se eu tiver 3 bits para controlar o subpixel, eu vou conseguir 8 tons de vermelho. Se eu tiver, porque os 3 bits tem 8 combinações diferentes. Se eu tiver 4 bits, eu tenho 16 combinações, 16 níveis de vermelho. Se eu tiver 5 bits, 32 tons. Se eu tiver 6 bits, 64 tons. Se eu tiver 7 bits, 128. E 8 bits, 256. Então muitas TVs controlam cada subpixel com 8 bits daquela cor. Essa tensão high aqui, essa tensão alta é para desligar os mosfets que não serão explorados. Então eu tenho uma linha para ser explorada com a tensão VGL e as demais linhas ficam desligadas. Os demais mosfets ficam desligados a partir da tensão de 30 volts. E eu tenho a tensão VCOM, que é a tensão que vai alimentar o outro eletrodo, aquele que fica nos filtros de cor. É chamada voltage common, a tensão comum para todos os subpixel ao mesmo tempo. É a tensão que alimenta todos os subpixels. Como o subpixel tem dois terminais, um terminal é controlado pelo mosfet e o outro é alimentado pela tensão VCOM. Então aqui eu tenho o sinal que vai produzir as imagens na tela. E aqui eu tenho ruído ou interferência eletromagnética. Como podemos observar, o sinal é invertido em uma trilha em relação a outra. O ruído não. O ruído continua na mesma fase, nas duas trilhas. Então o que acontece? Os sinais vão entrar no operacional aqui. Então esse sinal aqui de cima vai ser amplificado e vai ser mantido na mesma polaridade. O sinal de baixo vai ser amplificado e invertido. Está vendo? Ele vai ser invertido. Percebam que aqui o lilás está em cima e o laranja está embaixo. Quando ele passa pela entrada inversora, fica embaixo aqui o lilás e o laranja fica em cima. Da mesma forma que o sinal que entrou na entrada não inversora, na positiva. Então aqui eu tenho dois sinais na mesma fase. Está vendo aqui? Um porque passou direto e o outro porque foi invertido. Daí os dois ficam na mesma fase e eles se somam. Está vendo? Então os sinais que vão produzir as imagens se somam. O ruído. O ruído vai entrar aqui nos dois terminais. Num terminal ele vai sair com a mesma polaridade e no outro ele vai ser invertido. Está vendo? Aí um cancela o outro. Aqui nós temos o exemplo de uma placa TECOM. Um pouco antiga, mas relativamente simples. Esse daqui é o CITECOM, controlador de tempo ou controlador de temporização ou controle de tempo ou controle de temporização. Você chama do jeito que você achar mais fácil. Ele vai ligado no conector LVDS. Ele recebe os sinais na placa principal através desse conector. E nas saídas dele nós temos dois conectores para controlar e alimentar o display. Um para o lado direito e o outro para o lado esquerdo. A maioria das placas TECOM tem dois conectores de saída. Um para o lado esquerdo e o outro para o lado direito da tela. Então podemos observar aqui. Nós temos os pares por onde passam os sinais LVDS. Aqui nós temos cinco pares. Lembra que eu falei para vocês que há um resistor ligado entre cada uma das trilhas. Está vendo esses resistores aqui? Inclusive através deles que a gente identifica quantos pares de trilhas LVDS nós temos entrando naquela placa TECOM. Sendo que um dos pares é do sinal de clock. Os outros pares, um deles vai passar predominantemente o vermelho. No outro par predominantemente o verde. No outro o azul. E no outro as três cores. Mais o sincronismo, horizontal, vertical, polaridade de tela, habilitação, etc. Esses sinais serão decodificados aqui dentro do CIDSP. Serão processados. Vão ser gravados aqui nessas memórias. Nas memórias RAM. Daí eles vão ser lidos. E vão ser convertidos nos sinais RGB no padrão do display. Os sinais RGB vão sair aqui através dessas sete trilhas. Sete pares de trilhas na verdade. Um dos pares de trilha é o clock. Os outros seis pares. Três pares para as linhas ímpares. Para formar as linhas ímpares de imagem. E os outros três pares para formar as linhas pares da tela. Por exemplo. Tem três terminais desses que levam os sinais RGB. Para as linhas 1, 3, 5, 7 e assim por diante. E tem outros três terminais que levam os sinais para as linhas 2, 4, 6, 8 e assim por diante. RGB para as linhas ímpares. RGB para as linhas pares. Então essas trilhas aqui são as saídas dos sinais que vão formar a imagem no display. E durante esse curso a gente vai aprender para que servem esses outros sinais aqui na placa TECOM. Como esse ASTH, esse STV, OE, GRL. Nós vamos ver para que servem esses GMs aqui. Os defeitos relacionados com esses sinais também. Com a falta desses sinais. O GVOF por exemplo. A gente vai estudar tudo isso aí ao longo deste curso normal. E aqui o sinal invertido na outra trilha do mesmo par. Então esse daqui é uma das formas de você testar os sinais LVDS. Agora lembrando que. Se o televisor tem um canal só de LVDS. Ele vai ter quatro ou cinco pares. Um é o clock. Por exemplo. Se tiver cinco pares. Apenas cinco. Um é o clock. É a transmissão de 8 bits. Porque sobra quatro pares. Se tiver seis pares. Um é o clock. Sobra cinco pares. Dez bits. Então pode ser um canal só. Controlando todas as linhas. Ou podem ser dois canais. Controlando metade das linhas. Um canal. As ímpares. E o outro canal. Controlando a outra metade. Que são as linhas pares.